Oi, eu sou Gustavo Cunha e o site That Hashtag Show publicou recentemente uma matéria afirmando que eles receberam confirmação de fonte segura que ninguém menos do que o motoqueiro fantasma vai estar presente no próximo filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O jornalista Nick Santos confirmou até mesmo que teve acesso a algumas artes conceituais do personagem para o filme. Mas antes de falar sobre isso, eu só queria dizer que o vídeo de hoje é patrocinado por World of Warships. Para quem ainda não conhece, World of Warships é um jogo gratuito de guerra naval para PC com mais de 400 navios diferentes à sua disposição. São diversas classes de navios para agradar a todos os estilos de jogadores. Você tem contra-torpedeiros, você tem encuraçados, cruzadores e porta-aviões e você pode escolher qualquer um desses navios para lutar contra os mais de 44 milhões de outros jogadores por diversos mapas em alto mar. Mas essa ainda não é a grande surpresa, cara. A grande surpresa é que agora o jogo está numa colaboração com a Legendary Entertainment e vai trazer ninguém menos do que Godzilla vs. Kong para o mundo de World of Warships. Sério, cara, os dois titãs mais barra pesada do planeta estão no jogo trazendo vários cosméticos do Godzilla e do Kong, como camuflagens, skins para os navios, bandeiras, comandantes e também o modelo 3D dos titãs. Não tem como isso ficar melhor. Aliás, tem sim, porque se você tiver usando algum dos gigantes como comandante do seu navio, você vai poder ouvir eles rugindo durante a batalha, além de vários outros sons relacionados ao filme. Mas você tem que ficar ligado porque esse é um evento limitado até o dia 31 de maio, então corre para conseguir aí os seus customizáveis de Godzilla vs. Kong antes que os titãs vão embora definitivamente para a terra firme. Durante o registro, você vai ter que escolher o seu lado, Godzilla ou Kong, e uma vez que você faça isso, você ganha vários itens do jogo. Se liga então, são 300 dobrões, 1 milhão de créditos, 5 dias de conta premium, o navio premium USS Charleston, 3 containers de Godzilla vs. Kong, 10 camuflagens do titã que você escolher. Você pode escolher o comandante Kong ou o comandante Godzilla, aí de acordo com a sua escolha você vai ter o navio premium Tashibana para o time Godzilla, Godzilla ou o navio premium Smith para o time Kong. É claro que esses códigos só valem para novos registros, certo? Então, cara, o que você está esperando para se tornar um verdadeiro lobo do mar? Vai aqui no primeiro link da descrição, escolhe o seu titã e comece a jogar World of Warships hoje mesmo. Muito bem, é claro que nós precisamos levar essa informação da apresentação do motoqueiro fantasma com bastante calma, porque a Marvel não confirmou absolutamente nada a respeito dessa história. Ainda. Só para contextualizar você, certo? Os direitos do motoqueiro fantasma para o cinema, que pertenciam à Columbia Pictures, voltaram para a Marvel em 2013, quase 10 anos atrás, depois do desempenho fraco do segundo filme lá com o Nick Cage, Espírito de Vingança. Desde então, o personagem permaneceu na geladeira, tendo aparecido apenas na série dos agentes da SHIELD, que como nós já citamos várias vezes aqui no canal, não faz parte do universo compartilhado dos cinemas e dessas novas séries da Disney Plus. Os caras chegaram até mesmo a anunciar uma série do personagem para o streaming lá da Hulu, com o Robbie Reis como protagonista, mas a série foi cancelada antes mesmo de entrar em produção. Dito isso, faria todo o sentido do mundo trazer o motoqueiro fantasma para o segundo filme, do Doutor Estranho. Em primeiro lugar porque o próximo filme, do Mago Supremo, vai trazer vários elementos de terror, embora não vá pegar tão pesado quanto o diretor do primeiro filme, Scott Derrickson. Você se lembra que na Comic Con de 2019, lá em San Diego, o cara chegou todo cheio do gás dizendo que o filme ia ser o primeiro filme de terror, o Roots da Marvel, só para receber ainda no palco um balde de água fria do Kevin Feige, que assegurou que não era nada disso e que o filme só ia ter alguns elementos de terror. A Scott Derrickson ficou maguari, largou a barca e quem assumiu a cadeira de diretor foi o nosso queridíssimo Sam Raimi dos filmes lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas enfim, o filme vai ter elementos de terror e quem melhor para trazer elementos de terror para o filme do Doutor Estranho do que Johnny Blaze, o cara que traz no próprio corpo dele um espírito de vingança cuja origem é o próprio Inferno. Esse espírito é um demônio chamado Zaratus, que foi colocado no corpo do cara pelo Mephisto em pessoa, simplesmente pelo fato de que o bicho era poderoso demais e nem o próprio Mephisto conseguiu usar ele como Lakai. Ao que tudo indica, os eventos do final de Wandavision, com o uso da magia do caos pela Wanda que está destinada a ser a feiticeira Escarlate e trazer o fim do mundo, como a Agatha Harkness previu, vão desembocar em toda a confusão do multiverso da loucura do filme do Doutor Estranho. Porque se você se lembra, nesse exato momento o Darkhold está nas mãos da Wanda Maximoff, que está estudando todas as páginas dessa distinta publicação na esperança de trazer os filhos dela de volta do lugar para onde eles foram mandados ao final de Wandavision. Pois bem, o Motoqueiro Fantasma tem muitas histórias conectadas com o Darkhold, esse livro de feitiços escrito pelo deus ancestral do caos Kton. E não é só isso, trazer o Motoqueiro Fantasma para o filme do Doutor Estranho poderia significar que nós estamos vendo o desenvolvimento de uma nova fase mais voltada para o sobrenatural, com o play de Cavaleiro da Lua e o próprio Motoqueiro Fantasma aparecendo. E isso significa que nós podemos ter em breve o surgimento de um grupo muito interessante dos quadrinhos, que é conhecido como os Filhos da Meia-Noite. O que acontece é que nos quadrinhos, quando as páginas do Darkhold começaram a surgir misteriosamente por todos os cantos dos Estados Unidos, trazendo sofrimento e destruição, o Doutor Estranho reuniu um grupo de nove indivíduos com ligações com o sobrenatural para encontrarem essas páginas e impedirem que uma criatura das trevas conhecida como Lilith transformasse o nosso planeta em um reino de escuridão. Essa criatura, a Lilith, conhecida como a Mãe dos Demônios, costumava ser um anjo que caiu em desgraça e foi banida do céu. Desde então, ela vem procurando uma forma de enfraquecer as barreiras entre as dimensões para enviar os seus filhos, os demônios, para o nosso universo. Entre os indivíduos recrutados pelo Doutor Estranho para ajudar a defender o nosso plano estavam o motoqueiro fantasma, Blade, Morbius, entre outros. O grupo foi mudando ao longo dos anos, recebendo os mais variados personagens como o Cavaleiro da Lua, o Punho de Ferro, o Doutor Voodoo e Elsa Bloodstone, mas o objetivo deles permanece sempre o mesmo. Quando as forças sobrenaturais ameaçam nosso plano de existência e são areia demais para o caminhãozinho do Doutor Estranho, ele reúne os filhos da meia-noite para darem conta de todo o mal. Dessa forma, gafanhoto, o aparecimento do motoqueiro fantasma no filme do Mago Supremo, que vai tratar de uma feiticeira poderosíssima usando o Darkhold para colocar as fronteiras do multiverso em perigo, pode ser um sinal claro de que nós estamos prestes a ver o surgimento dos filhos da meia-noite no universo cinematográfico da Marvel. É claro que, como sempre acontece, os caras vão ter que fazer algumas adaptações para trazer essa história para o live-action. Sendo assim, no lugar da Lilith, usando o Darkhold para enfraquecer as fronteiras entre dimensões para mandar os seus filhos para o nosso plano, nós teríamos a Wanda Maximoff usando o Darkhold para enfraquecer as fronteiras entre as dimensões para tentar encontrar os filhos dela que estão em outra dimensão. O grande lance é que isso já está acontecendo nesse exato momento no live-action, desde o final de WandaVision, se você se lembra, né? A Wanda já está estudando o Darkhold. É muito provável que as consequências do uso dessa magia do caos já vão começar a ser mostradas no filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 3, que como nós sabemos, também vai lidar com aventuras pelo multiverso. E não é apenas o filme que vem imediatamente antes de Doutor Estranho, no multiverso da loucura, mas é um filme que vai ter confirmadamente a aparição do próprio Stephen Strange para ajudar o Peter Parker. Pode ser que, a partir do filme do Homem-Aranha, o Doutor Estranho se dê conta de que ele vai precisar de ajuda para deter a Wanda, que como a Agatha Harkness já mencionou, é mais poderosa do que o próprio Mago Supremo da Terra. Além disso, um dos grandes boatos a respeito do filme do Doutor Estranho dá conta de que um dos vilões do filme poderia ser ninguém menos do que o queridíssimo Shuma Gorá. E caso você não saiba, Shuma Gorá, além de ser um dos maiores inimigos do Doutor Estranho em todos os tempos, é também um deus primordial. Assim como Kton, o deus do caos que escreveu o Darkhold, Shuma Gorá é igualmente associado ao poder primordial do caos. Dessa forma, os caras poderiam colocar o Shuma Gorá como responsável pela criação do Darkhold no lugar do Kton. E como ele tem a interessante habilidade de fazer amigos e influenciar pessoas mesmo através das barreiras entre dimensões, ele poderia de certa forma estar manipulando a Wanda para que ela use mais ativamente o Darkhold para enfraquecer as paredes do multiverso. Assim ele poderia passar para o nosso lado da cerca para transformar a nossa dimensão em uma festa sem fim. Imagina que coisa maravilhosa, cara. Esse vai ser o grande evento de toda a fase 4 da Marvel. E pode ser que os efeitos do que vai acontecer em Doutor Estranho 2 permaneçam mesmo depois do filme. É claro que os heróis vão conseguir impedir que as fronteiras entre as dimensões simplesmente desapareçam, mas é provável que algumas frestas continuem abertas depois disso. E seriam justamente essas brechas no tecido da realidade que permitiriam que a partir de agora nós pudéssemos ter nesse universo criaturas como vampiros, caçadores de vampiros, deuses do antigo Egito e espíritos de vingança do inferno. Você percebe como o tabuleiro fica praticamente pronto para o aparecimento dos filhos da meia-noite. E mais importante do que isso, cara, o aparecimento do motoqueiro fantasma. O mais bacana de tudo isso é que os fãs da Marvel vêm fazendo um bookmaker desde a fase 3 da Marvel para saber quando e onde Keanu Reeves vai entrar para esse universo. O próprio Kevin Feige já declarou que toda vez que a Marvel decide fazer um filme, ele se reúne com Keanu Reeves para os dois discutirem se teria um papel interessante para o ator no projeto em questão. Pois é, o que acontece é que o Keanu Reeves é simplesmente apaixonado por motocicletas. O cara chegou a montar a própria empresa, a Ark Motorcycles, para construir motocicletas. Então não existe no planeta um ator que seja mais perfeito para viver o Johnny Blaze no live action do que Keanu Reeves. Ele tecnicamente já é o Johnny Blaze, a única diferença é que a cabeça dele não pega fogo. Mas, convenhamos, isso é muito fácil de resolver. E a estreia dele pode ser justamente nessa aparição do motoqueiro fantasma no filme do Doutor Estranho. Me diz que isso não ia ser totalmente excelente, cara? Mas que eu realmente acho que seria totalmente excelente seria você deixando aquele like e o buenacho agora para o YouTube saber que outras pessoas também podem se interessar pelo conteúdo desse vídeo. Eu vou deixar outros dois vídeos muito bacanas aqui embaixo para você já seguir maratonando o canal, certo? Eu vejo você muito em breve. Até lá, velho. Fica com Deus. Permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.